Oi gente, tudo bem? E aí, como vocês estão no dia de hoje? Então, pretinha me deu um sossego e agora tô meio que voltando ativa pra vir aqui falar com vocês. Seguinte, eu comecei a ver agora os comentários de dois vídeos meus, que um fala sobre como parar de comer carne e o outro sobre as diferenças entre o vegano e o vegetariano. E a maioria dos comentários que eu vi era tipo, Nicole, faça um vídeo de como se tornar vegana. E eu falei, por que não? Como eu não tinha pensado nisso antes? Vamos fazer. E aqui estou eu para fazer esse vídeo de como se tornar vegano ou vegetariano, tá? É o seguinte, em primeiro lugar, vocês necessitam saber as diferenças entre vegano, vegetariano, suas ramificações e etc. Este vídeo eu vou deixar aqui embaixo, na caixinha de informação. Se quiser ver, veja, que é melhor, tá? Então, resumindo a situação, o vegetariano escrito, aquele vegetariano, sério, ele não come nada que venha de animal, certo? Então, por exemplo, ele não come queijo, não toma leite, não come ovos, não come o bolo que vai o ovo, não come as carnes, que isso também é o peixe, porque muita gente, ah, não come carne, mas vai lá e come peixe. Peixe é uma carne. Não estou me gostando com essa franja, essa franja ela me detonou a cara inteirinha. Mas tudo bem, vamos continuar no vídeo. Isso é o vegetariano, ok? O vegano, ele não come nada que venha de animal, ele não utiliza nada que venha de animal, ele boicota empresas. Vamos botar assim que ele é tipo um vegetariano ativista. Vamos botar assim? Né? Pra resumir a situação, pra vocês entenderem melhor. Ele boicota empresas que testam animais, ele apoia empresas que não testam, entendeu? Divulga isso. Apoia animais abandonados, adota. Isso aí qualquer um pode fazer, eu sei disso. Mas como me pediram esse vídeo, eu estou falando. Ai, eu sou ovo lácteo vegetariano, mas eu boicoto empresas que testam animais. Ok, eu vou te entender, todo mundo, né? Mas estou falando exatamente de um vegano. Então, eu vou falar assim, como eu me tornei vegana? Em primeiro lugar, eu decidi que eu não utilizaria mais produtos que testassem animais. Então, antes de parar de comer carne, eu já estava com esse pensamento de não usar mais maquiagens que testassem animais. Por quê? Porque eu sou maquiadora. E aí, o meu ex-marido falou, Nicole, como que tu vai continuar comendo carne? Como assim? Eu falei, não, não vou continuar comendo carne. E aí, foi a minha trajetória, ok? Mas eu já tinha o pensamento de não usar mais marcas que testem animais nas maquiagens. Então, depois que eu parei de comer tudo que viesse dos animais, eu comecei a pesquisar sobre produtos de limpeza, que não testem animais, tem posts no blog. Eu comecei a pesquisar sobre cabelo também, produtos de cabelo que não testam em animais e que não levam ingredientes de origem animal. O vegano, ele utiliza produtos que não testem animais e que não levam ingredientes de origem animal. Aqui no Brasil é muito difícil, muito difícil, ter tudo que nós necessitamos sem ingredientes de origem animal. A marca pode até não testar, só que pode conter ingredientes de origem animal, sacou? Então é mais complicado aqui no Brasil. Bom, tendo em mente que o vegano não come nada de origem animal, não utiliza nada de origem animal, vamos colocar da seguinte maneira. O que eu faço para ser um vegano? Primeiro, não comer nada que venha de animal. Leite, ovos, lá lá lá, carnes e blá 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 blá, tá? Depois, começar a pesquisar sobre marcas de todos os tipos de produtos que não testam em animais e que não utilizam ingredientes de origem animal, certo? Então já é outra coisa para se fazer, entendeu? E outra coisa, boicotar marcas, ajudar animais abandonados, eu acho que tudo isso é uma filosofia de vida, como eu já tinha falado em outro vídeo. E que é assim, cara, tem que ir aos poucos. Como eu falei já num vídeo de como parar de comer carne, Eu acho que tudo é uma... são etapas, entendeu? Na minha humilde opinião. Eu acho que, para mim, funciona assim, eu ir para etapas. Primeiro eu tirei a carne vermelha toda, tá? Depois tirei lá o presunto e o peito de peru. Depois fui lá e tirei o peixe. Aí depois os ovos, o leite, que eu já não tomava muito. Depois o queijo. E aí eu já estava na minha cabeça sobre as marcas que não testavam em animais, só que de maquiagem. Já fui naquilo, e aí depois eu já fui para o cabelo. Aí depois eu já peguei e já fui para os produtos de limpeza, entendeu? Eu acho que tudo isso é um passo a passo, saca? Se tu, que é vegano, já passou isso e foi assim de imediato, ótimo. E te felicito, tá? Sério, sério. Porque aqui no Brasil é um pouco complicado. Temos que pesquisar muito e às vezes não temos coisas aqui veganas, para zilhões de coisas, e temos que comprar uma gringa. Ou simplesmente, quem te garante que teu macarrão não foi testado em animal? Então, assim, é tudo isso, eu acho que é aquela coisa de pesquisar, entendeu? De lá mandar e-mail para a empresa. Perguntar. Não ficou satisfeito com a resposta? Perguntar de novo, entendeu? Saber sobre as leis da China e ter a consciência que realmente quer fazer isso e ver o teu objetivo para isso, entendeu? O meu objetivo, qual foi, cara? Não machucar mais os animais. Eu amo um animal, porque eu vou machucá-lo, saca? O blog, até então, ele... Eu posto a maioria das coisas veganas, a grande maioria. Mas, infelizmente, nem tudo é vegano aqui no Brasil. Então, nem todos os posts são com produtos veganos. Infelizmente, tá? Se eu morasse fora, seria mais fácil. Mas não moro, eu moro aqui. Então, por isso que eu tenho que pesquisar mais sobre esse assunto. Pergunta para as empresas. Hoje em dia, a maioria das empresas, elas não me respondem mais e-mails com as nove perguntas que eu fazia antes, que era Vocês testem animais? Vocês vendem na China? Seus produtos são testados... Seus fornecedores testam ou não em animais? Tudo isso, eu perguntava e eu tenho um post sobre a Natura, tem post sobre o Boticário, que eu acho legal vocês irem lá no blog. Escreve na caixinha de pesquisa o nome Natura, Boticário, que vai aparecer lá. Só que, assim, é um tanto quanto complicado aqui no Brasil, infelizmente. Mas, o que nós podemos fazer, nós fazemos, não é mesmo? E eu espero realmente ter ajudado vocês e ter esclarecido. Esclarecido, caso eu não tenha deixado claro, eu acho legal vocês virem esses dois vídeos Como Parar de Comer Carne, está aqui embaixo. E as diferenças entre vegano e vegetariano, está aqui embaixo também. Outra coisa que eu falo para vocês, eu sei que vocês gostam muito de ver vídeo, mas entrem no blog, tá? Porque lá tem milhões de posts sobre esse tipo de assunto, tá? Informações da Anvisa sobre isso aqui no Brasil, informações sobre a China, informações sobre como ser um vegano, blalalala, informações sobre como ser um vegetariano, isso e aquilo. Então, eu acho que também, isso também vem do vegano, entendeu? É pesquisar sobre isso, saber mais e ir atrás, sabe? Debater sobre o assunto. Tudo com muito respeito, tá? Caso você não concorde com a opinião, eu aceito a tua opinião. Compreendo, talvez. Mas eu aceito, então aceite a minha e é isso, tá bom? Qualquer dúvida, sugestão, comentário, deixa aqui embaixo que eu vou amar ler, responder. Curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, gente, tá? Entre no blog, todos os dados estão aqui ao lado, ou nesse, ou nesse, não estou sabendo agora. Agora eu não sei qual lado que eu coloco sempre, deixa eu pensar. Acho que é desse lado. Qualquer coisa, estou aqui. Beijo para todo mundo, se inscreva no canal. Tchau!